Olá pessoal, meu nome é Guilherme Junqueira, faço parte dessa história da ABS desde o começo, me orgulho bastante de ver esse aniversário acontecendo e sendo comemorado durante todo esse mês com mais de 4 mil startups e lembrando e recordando aqui do começo, é bem desafiador pensar que um dia a gente teve cento e pouquinhas startups cadastradas dentro da nossa base e a gente foi vendo os ciclos se mudando bastante até chegar ao ponto de ver o perfil das startups agora em 2016. Eu passei por uma fase de ver o ecossistema e os empreendedores sendo impulsionados num primeiro grande ciclo de capacitação, de saber um pouquinho sobre as metodologias, teorias que existiam lá fora e poderiam ser aplicadas aqui. A segunda grande aprendizado que acabou rolando foi sobre investimentos, onde houve uma euforia grande, fundos de fora vindo para cá, startups brasileiras começando a receber investimento, todo aquele boom que existiu em relação a isso. E o terceiro grande ciclo agora que a gente viveu do ano passado para cá foi o ciclo das corporações se aproximando e vendo startups como uma grande fonte de inovação para elas beberem água na fonte. Então isso foi muito bacana ver. E o que eu espero daqui para frente é essa maturidade dos empreendedores e que cada vez vai se coalidindo de uma maneira muito mais fácil do que antes a gente via, uma integração que antes não acontecia no ponto de vista de ecossistema e também dos empreendedores você vendo um formato de visão de problema, de resolução, de inovação muito mais madura do que a gente tinha antes. Então o que eu espero para 2016 e para os anos que vêm aí a ser seguidos é que a gente crie sim inovação, resolva problemas que já existem e ninguém consegue resolver ainda no Brasil. Comece sempre pensando global, então born to be global e consiga também crescer e representar 5% do PIB brasileiro que é só assim que a gente vai mudar a cara do Brasil e vai realmente levar a inovação e o nome do Brasil entre as 5 maiores polos, 5 maiores cidades e regiões do mundo na área de inovação. Então é isso que eu acredito, parabéns ABS e conta sempre comigo que os empreendedores estão sempre aqui sendo defendidos pela ABS que sempre está cuidando deles. Valeu galera, abração!